Olá, eu sou Karina Santana, analista administrativa, cedida à AGU, fisicamente na PFBA, mas desempenhando minhas atividades na equipe de apoio administrativo prioritário em Minas. Dia Internacional da Mulher me remete a uma frase de Simone de Beauvoir que fala, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, uma construção e que construção é essa ainda seria uma sociedade patriarcal, uma sociedade muitas vezes que nos tira do nosso poder de fala, nos tira da esfera política, nos tira do aflito de produção e limita nossas atividades muitas vezes às atividades domésticas. A nossa liberdade ela está apenas nascendo, ela está florescendo e nós mulheres precisamos nos unir. Uma palavra que representa muito bem essa união é sororidade, que os nossos corpos ele não nos aposione e que a nossa fonte de produção rompa com esse ciclo viciante e machista que autoriza muitos homens a violentar os nossos corpos e a nossa voz.